Na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, no plenarinho da Câmara de Vereadores, a Comissão de Orçamento e Finanças promoveu a audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. É importante esclarecer à população a importância dessas audiências públicas relativas às metas fiscais. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê três audiências públicas em relação às metas fiscais, que é o resultado primário e o nominal. E aí, eu diria que tem três palavras-chave que são importantes, que é a transparência, o planejamento e, principalmente, o equilíbrio das contas públicas. Então, o que acontece? Ela é organizada aqui, mas é o executivo que vem apresentar. O resultado primário nada mais é do que receitas primárias, menos, não considerando as receitas financeiras, sejam as receitas de impostos, e o que menos as despesas primárias. Também, a demonstração de como o ente está se comportando a dívida consolidada líquida do ente, ou seja, o grau de endividamento. A contadora do município, Grace Estraza Bosco, apresentou o resultado primário, que corresponde ao comparativo da despesa frente à receita do município, e o resultado nominal, que é o endividamento do Poder Executivo Municipal. A prefeitura cumpriu as metas relativas a 2017, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Nós tínhamos uma meta de 3 milhões negativos, e o nosso resultado primário foi de 4 milhões positivos. Então, nós fechamos um ano com 7 milhões a mais do que o previsto na meta. Em relação ao endividamento, houve uma mudança na metodologia de cálculo. Algumas contas que não eram consideradas dívida, como os contratos de curto prazo foram incluídos no cálculo da dívida, e algumas receitas que nós tínhamos, que eram consideradas créditos, foram retiradas do cálculo. Então, essa é a razão da diferença nos valores levantados. O secretário municipal de Finanças alertou para a necessidade de um incremento na receita do município, para que ações e serviços importantes oferecidos à comunidade não sejam comprometidos. O município está dentro da lei de responsabilidade fiscal, em relação ao pessoal e aos índices que estão previstos nessa legislação. Na área de pessoal, estamos muito próximos do limite prudencial. À medida que nossas despesas vão comprimindo as nossas receitas, a situação vai ficando mais difícil e nós vamos tendo mais dificuldade de oferecer melhores serviços à população. Então, é interessante que esse ano, essa casa, junto com o poder executivo, nós juntos buscamos incrementar as receitas para que nós possamos ter uma situação mais tranquila e possamos oferecer um serviço melhor à sociedade. A folha de pagamento é um problema hoje no Brasil, assim como ele se referiu. Santa Maria ainda estamos com nossas folhas em dia, mas com o risco, se não houver mesmo incrementação de receita, fatalmente cairemos numa dificuldade financeira para o pagamento de funcionários. Porque tem que fazer um trabalho junto com a Câmara de Vereadores para que haja um direcionamento nesse sentido. A próxima audiência pública sobre o tema vai acontecer no final de maio. O dia, o horário e o local vão ser definidos e divulgados posteriormente.